Oi pessoal, hoje a pesca vai ser aqui, linda coruja hoje, canela, muito frio, 4 graus, certo? Vamos ver o que vai acontecer aqui hoje, tá? Daqui a pouco a gente volta aí, algumas ações aí, vamos ver se vai acontecer aí, vamos lá. Pessoal, nesse dia, nós chegamos bem cedo aí, como já foi no título ali, tivemos muitos ataques na isca de fundo, elas estavam bem no fundo, nada de fisgada, praticamente muito pouca gente pegou ali, nesse dia. Anzolzinho Offset, bem pequeno, com isca soft, um cotoquinho, bem pequeno também, foi aonde lá adiante no vídeo vocês vão ver que teve uma captura, né, de uma truta arco-íris. O dia não foi muito produtivo, mas foi divertido, estava um dia muito especial, muito bonito, certo? Final do dia, elas começaram a emergir, então o pessoal que começou a pescar na superfície, né, com material de fly de superfície, e um pouquinho ali de meia-água, elas começaram a atacar, alguns pescadores obtiveram sucesso nessa modalidade, certo? A princípio, o nosso dia foi assim, tentamos também, no outro lago, Black Bass, aonde também não teve ação, a água estava muito gelada, muito fria mesmo, certo? Começou a aquecer um pouco a temperatura decorrer do dia, mas a água continuava muito gelada, muito gelada, certo? Mas foi um dia muito legal, num lugar muito bacana, muito bonito, lagos muito bonitos, certo? A recepção do pessoal do Ninho da Coruja também, muito especial como sempre, certo? E foi um dia bem legal, breve voltaremos lá, para a gente poder trazer mais capturas aí e estar mostrando para vocês, certo, pessoal? Música 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 Música